Olha, uma menina de 6 anos, moradora da cidade de Brasilândia, acabou falecendo, acabou morrendo no Hospital Regional de Três Lagoas, após ter sido picada por um escorpião no sábado. Só que durante o atendimento médico, duas médicas, teriam descoberto algo muito pior, que essa criança teria sofrido. E isso só foi descoberto porque esse bebê morreu. Como ela morreu, as médicas foram ali fazer os exames, foram atender essa criança, e essa criança estava sofrendo algo terrível. É a dor na alma, é aquela dor mais terrível que se possa imaginar que uma criança pode passar. Alfredo Neto conta pra gente o que essa criança estava sofrendo, explica pra gente. Fernando, é lamentável ter que relatar o que está acontecendo, o que aconteceu com essa criança, mas infelizmente é um tipo de ocorrência que acontece constantemente e muitos tentam jogar pra debaixo do tapete, esconder, achando, acreditando que ia proteger as vítimas ou que vai evitar que crimes como esse aconteçam. Pelo contrário, quanto mais se esconde, muito mais vítimas sofrem. Abuso sexual infantil. Uma criança de seis anos deu entrada no Hospital Regional de Transagoas no sábado após ser picada por um escorpião na cidade de Brasilândia. Criança essa que veio trazida às pressas em estado gravíssimo. Deu entrada já inconsciente no hospital, foi necessária intervenção médica e durante o atendimento médico, segundo a profissional da saúde que atendeu esta criança, teria percebido marcas no corpo da criança semelhantes à de um abuso sexual. Inchaço nos órgãos genitais, dilaceração em um dos órgãos e rompimento do imen, o que segundo a médica provaria que a criança de seis anos não teria mais virgindades, o que levantou para ela a suspeita de abuso sexual. Atônita com a situação e com a criança já em parada cardíaca devido à gravidade do caso, a médica decidiu tentar pelo salvamento da vítima. Por quatro vezes a criança sofreu parada cardíaca e não resistiu, foi a óbito. Ainda atônita com a situação, a médica pediu o auxílio de outra colaboradora que fez um exame paralelo e constatou, segundo essa médica, que havia sim indícios de abuso sexual nessa criança, que a criança teria sido sofrido penetração nos dois órgãos genitais e teria alguns hematomas na região onde teria sido violentada. Após o caso ser confirmado pelos dois exames, pelas médicas que analisaram o corpo da criança, uma promotora de justiça foi informada. Esta promotora de justiça, após tomar ciência do caso, ficar sabendo do que aconteceu, de como aconteceu e do que as médicas teriam visto, esta promotora procurou a delegacia de polícia civil, aonde foi registrado um boletim de ocorrência para ser aberto um inquérito e a polícia poder investigar o caso. Boletim esse que segue em segredo de justiça e assim esperamos que haja desdobramento por parte da polícia civil para que possamos saber o ocorrido, se os familiares foram ouvidos, a mãe, os familiares em volta dessa criança, se eles falaram alguma coisa, se consegue uma informação de um possível autor e se caso o resultado da necropsia for confirmado no caso de abuso, quem possa ser esse monstro, esta pessoa que teria cometido este ato tão monstruoso, já que uma criança de seis anos acabou sendo violentada tão violentamente por um homem, já que os ferimentos descritos pelas médicas seriam bastante severos, praticados somente por adulto, então é um caso que chama bastante atenção, é um caso que não pode ficar em silêncio porque geralmente muitas crianças acabam sofrendo abusos como esse em casa, por parte de familiares, vizinhos, entre outros e por medo, por receio, às vezes até mesmo dentro de casa por ignorância dos familiares, a criança acaba não contando e precisa ser trazido à luz para que vítimas tome coragem e conte para professores, para médicos, algum conhecido, alguém que sinta confiança para poder compartilhar e fazer com que a polícia consiga colocar fim a esse sofrimento dessas vítimas, Fernando.